Vocês sabiam que o YouTube brasileiro é um dos YouTube mais ricos do mundo? Quantidade do canto, quantidade dos tipos dos vídeos, da música, dos blogueiros, dos atores, dos criadores Tudo isso no YouTube brasileiro está realmente em alta, gente Com certeza eu ao menos posso comparar com a Rússia E a minha gente, sim, aqui vocês têm tudo Tantas atrasões, tantos musicais, tanto tudo Inclusive essa tradição da retrospectiva animada Eu realmente estava inspirando e realmente estou tão feliz Que eu falo português e entendo português E consigo assistir essa coisa, o que mesmo vou fazer agora Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Rússia que estuda português A isso é meus papagaios louros Porque eu não estou em casa Eu estou viajando no meu país, Pernambuco E vou trazer tanto conteúdo do Nerdeste para vocês, minha gente Espera tudo aqui no canal E também siga meu Instagram lá nos stories e nos postagens No dia a dia eu divido com vocês, minhas impressões e descobertas pela Nerdeste Serial não perde e só lá vai ter um monte de coisas que pode ser não vai aparecer no canal Mas a gente estava falando sobre retrospectiva animada e eu estou super animada para já Animada, animada, animada Vocês entenderam O que me realmente surpreende é que esse vídeo fez canal Nostalgia A vídeo retrospectiva animada 2021 Fiat Lucas Inutilismo Aquele Lucas que fez 2021 em uma música A questão minha reação dessa coisa depois Esse cara produtivo demais Então, canal Nostalgia Bora Ah, só antes de começar, única coisa Não esqueça de se inscrever no canal Oliga do Brasil E apoia com like esse vídeo Beijo no coração Obrigada Aguardou Sim Mudou Mudou Adeus 2021, sente pra assistir Já tomou as duas doses, me desculpe insistir Há uma variante nova, prefiro não arriscar Meu Deus do inferno, isso nunca vai passar Faustão deixou a Globo, foi o fim do domingão Mion mega feliz por assumir o caldeirão Luciano no domingo, Tiago Leifer tá saindo E o Chimiti assumindo o show do milhão Renascendo Pyong, vai lá cuidar do seu bebê A maldição, destruiu sua cabeça Pra conca não foi bom não Gil do Vigo, eu te amo, Juliette tá feliz Eu tô pegando, tentando pegar todas as referências O que está acontecendo, ele 50 segundos só passou e já Tanta coisa, mas esse, esse claro que não dá Não dá pra morar no Brasil e não saber todas essas histórias Especialmente sobre BBB Aí como já muitas pessoas me perguntaram Não, na Rússia não tem BBB E eu nunca sabia o que que é isso Antes do que chegar aqui no Brasil E assim, aqui é um mundo inteirão Inteirão, como cada ano E esse ano vai ter também, né Sim, Britney Oi Tudo isso eu lembro, tudo isso eu lembro também, sim Essa estranha coisa sobre esse homem Muitas pessoas me perguntaram Israel Jesus, que ano foi isso? Sim, sim, foi tão lindo Eu tava assistindo um pouco Eles reconstruíramus museu Um passeio dos faraones Alguma coisa no Egito Jesus amado Egito, né Egito Piramides, Egito Ai, aquele nave Que ficou Dias e dias e dias Múmias lá no Egito Nós temos dinheiro Vamos pro espaço De primeira classe Somos bilionários Isso me fez lembrar aquela missão nesse ano Que algum diretor russo saiu Pra espaço pra gravar o filme Gravou lá como atriz Fez um monte de coisas Voltou e... Vocês sabem dessa história? Vocês lembram dessa história? Eles voltaram E descobriram que Tudo desapareceu das câmeras Todas as imagens desapareceram das câmeras Gastaram tantos dinheiros Usaram toda essa equipe Usaram tanta coisa E voltaram com nada Então, se alguma coisa te faz triste Que aconteça alguma coisa aqui no Brasil Sempre lembra Que existe alguma coisa russa Sempre Sempre lá também tem alguma coisa russa Também Queima dinheiro no espaço No espaço De primeira classe Somos bilionários Eles mostram agora Super rapidinho Daft Punk Goes as viram? Que eles acabaram De existir Então é uma referência O Brasil e Argentina Vizade parou Cristiano foi plenitado Fazer mais gol E o Messi e o Barcelona Abandonou Em casa nós perdemos Dozer, manos Olympiadas no Japão A Olympiade é super legal Fadinha! Nossa, ela é tão fofa! Bahia! Bahia, mas... Desculpa tantas emoções, porque tantas lembranças desse ano. Nossa, foi um ano tão pesado, tão pesado. Não pesado como 2020. 2020 foi um horroroso. Mas 2021 foi pesado porque a gente tava, não só ficando em casa, não, fazendo as coisas. A gente tava tanto trabalhando, passando tantas histórias, tantas... Nossa, e esses sentimentos agora chegaram todos juntos. E agora eu quero mandar grandes abraços, força, apoio que eu posso para Bahia. Bahia, eu não quero que Bahia vai sofrer. Bahia, eu espero que tudo vai passar rapidinho. Eu amo você, lembro você. Fez vídeos no Bahia. Não pode ser assim, não pode acontecer coisas assim, como um lugar tão espetacular. Bahia, tudo vai ser ótimo. Palmeiras campeão. Parabéns! Lá na ONU não se vacinou, assina não tem, absorvente também, concordo e tentei. Mas o voto impresso não aprovou, eu tenho que me liguei, ai que bom que isso funcionou, coronarii. A Previt Senior que mandou, e eu me curei, você eu não sei. Alguma coisa que pensou como espetacular. É, é, eu percebi. Mas na Rússia é a mesma coisa. Mesma coisa. Mano skin. Eles colocaram como, né? Alta, é alta. Peraí, assina no tik tok, prendeu você. O Kaze, o Kaze Miru. Metendo essa com os streamers. Andando de motoca, ele ignora. A falta de chuva, o fim da nossa flora. Vacina não é boa, tá aí desagora. Nossa, aquele dia sem WhatsApp, Jesus, total estranho. Mas no final eu até gastei, foi tal que ato. Eu lembro que no algum momento o meu cérebro ficou até mais calmo, tipo... A gente pode fazer, pegar uma pausa desse maratona, dessa vida. Mas com o trabalho, complicou tudo. Merda! Várias referências que eu não pego. É claro, porque pode ser que eu perco algumas notícias ou algumas coisas que acontecem aqui no Brasil. Mas eu estou tentando o meu melhor. Se eu não pego alguma coisa, vocês com certeza vão perceber isso. Me explica nos comentários. Vou assistir esse vídeo depois mais uma vez. Porque é a nossa história. Todo mundo assistiu esse jogo de lula? Como que chama isso aqui no Brasil? Sim, 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 do Carinha do Sul, se vocês assistiram, me falam nos comentários se vale a pena. Eu não assisti ainda, não tinha tempo, sei por quê. Porque nesse momento eu estava viajando na Rússia, fazendo vídeos para vocês da Rússia, ficando com minha família. E eu perdi a onda. E agora não sei, recomendações nos comentários. Eles tinham que colocar aqui a história sobre o homem aranha que aconteceu no shopping de Anópolis, em São Paulo, quando algumas crianças estavam fazendo spoiler, gritando na sala e a mulher pegou algum gás de pimenta e... E aconteceu alguma história lá. Se vocês não sabem ali na internet, você vai gastar. Isso é o meu Brasil. Eu vou chorar de novo. Espera aí. Não, por favor. Não, por favor. Agora, peraí, agora eu preciso... Não, com Marília foi pisado demais. Aham, não é, rainha? Mais um ano que passou assim, em um piscar. Um ano bem ruim de relembrar. Mas você vai resistir, pois tudo vai passar. Tudo vai passar. Bolsonaro e pandemia vão acabar. Mais um ano que passou assim, em um piscar. Foi um ano bem ruim de relembrar. Mas você vai resistir, pois tudo vai passar. Bolsonaro e pandemia, Bolsonaro e pandemia, Bolsonaro e pandemia vão acabar. Tá, tá. Essa foi a retrospectiva animada 2021. E se vocês gostaram desse novo... Ela não era muito animada. Olha pelo meu rosto. Por favor desse, eu gostei aqui embaixo. Mas ela era incrível. É verdade, Felipe. É verdade. Essa foi a retrospectiva animada 2021. Você não mentiu, não. Ai, se vocês soubemos como, com qual força, com qual força eu desejo tudo melhor para vocês nesse ano 2022. 2022, você tem que ser incrível. A gente merece. Com todo respeito. Mas a gente realmente merece. Receba vibrações positivas. Eu limpo agora mesmo sua aura. Você vai ter um ano incrível. E meu português vai melhorar nesse ano. Por favor. Sim, eu vou tentar. Você sente as vibrações que eu estou mandando para você? Abraços, gente. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau.